Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Antônio Mello, sou médico cardiologista. Hoje nós vamos falar sobre um tema que às vezes gera muitas dúvidas no consultório. Remédio para pressão serve para o coração? Existe essa diferença entre remédio de pressão e remédio de coração? Então, vamos lá para mais um vídeo. Mas antes de começar, curta aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos, vamos levar essas informações sempre ao maior número de pessoas. Bem, muitos pacientes às vezes no consultório ficam com essa dúvida, né, doutor? Então, tal remédio para o coração, tal remédio para a pressão? E aí, existe essa diferença? Então, veja bem, primeiramente, todo remédio tem sua indicação formal, né, e uma medicação, ela pode servir para vários problemas. Isso é o que acontece muito com alguns remédios de pressão. Naqueles pacientes que já infartaram ou então que têm um coração crescido, existem algumas classes de medicamentos que servem tanto para a pressão, tanto para o coração. Então, acaba que as medicações funcionam para ambos, né? Uma causa muito comum é após o infarto agudo do miocárdio. Existem alguns remédios como o enalaprio, como a losartana, como a tenolol, né? As classes dessas medicações, eles protegem tanto das elevações da pressão, quanto também ajudam a que o paciente se proteja, né, do remodelamento cardíaco, que é muito comum após o infarto, que é o crescimento do coração, né? Que é comum de acontecer quando você infarta. Então, essas medicações, elas têm dupla funcionalidade. Funciona tanto para uma coisa, tanto para a outra. No consultório, às vezes, a gente brinca que quando você tem um coração crescido, basicamente todas as medicações servem para os dois. Então, a gente não faz mais essa diferenciação para que o paciente não fique, às vezes, com dúvida, né? Então, entenda sempre que um remédio, ele pode ter sido descoberto para uma coisa, mas que, ao longo do tempo, foi se vendo a função dele também para outras doenças. Então, sempre que tiver dúvida, pergunte ao seu cardiologista, evite suspender as medicações sem avaliação do seu médico, né, para que você possa ter a proteção, né, do seu coração. Um forte abraço e até o próximo vídeo.